Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então agora, a gente estava aqui com uma massa razoavelmente certa, só que a gente ainda tem que botar o tempero para dentro. Então vamos voltar aqui de novo para a bacia, não para amassar, mas para misturar. E como a gente ainda vai botar uma coisa seca, no caso semente de coentro, que é uma coisa bem antipita, vai secar mais a massa, aqui foi carinhosamente triturada, a massa agora vai ficar de novo seca e ela vai ficar de novo quebradiça. Qual é a vantagem de botar nesse período que ela ainda está sendo mastigada? O gosto vai ficar muito mais presente na massa. Então, agora, eventualmente, fica um pouco mais difícil de amassar ela, mas sobrevive-se. E aí agora a gente vai botando um pouquinho de água morna sobre a massa, gerar o ponto onde ela vai ficar nem tão peguenta demais, e nem tão quebradiça demais. Nesse estágio, a quantidade que você deve ir botando de água, você vê que o negócio fica bem massola mesmo. Deve ser aos poucos, porque aqui é para justamente ajeitar a parte final. Quando a massa estiver com o ponto certo, aí eu vou começar a mostrar a ideia de qual é o movimento adequado de como sovar. Por enquanto, isso daqui é mais para achar o ponto da massa, onde ela vai começar a não ficar com esses farelos todos soltando. Quanto mais você viver em um lugar seco, mais você pode botar óleo em vez de água. Quanto mais você viver em um lugar úmido, melhor você botar relativamente mais água do que óleo. Eu, particularmente, ia de regra, tendo que fazer um pão com bastante óleo. Mas isso é só uma questão para o meu metabolismo, porque normalmente quando eu como pão, eu quero uma coisa bem pesada. E aí comer óleo é uma coisa bem pesada. A semente de coentro, ela não vai ter jeito de sumir na hora que a gente tiver amassando a massa. Mas o alecrim é super bom, principalmente se é em pó, aí só me vem. Bom, a massa do pão, ela já está começando a ficar quase no ponto certo que ela tem que ficar, para a gente começar a sovar de fato. Só que, quando a gente usa muito farelo de trigo assim, às vezes ela ainda fica um pouco quebradiça. Mas ela, esse quebradiço dela, é um quebradiço meio que parece consistência de bolo. Dá para a gente guardar o ar dentro da massa. Que é o grande necessidade quando está fazendo pão. Quando a gente está fazendo pão, quem vai, digamos, fazer o pão crescer, é a quantidade de ar que a gente consegue guardar dentro da massa. Ela já está quase no ponto de coesão que a gente quer. E essa é a ideia do kafa. É uma coisa que deixa conectado, deixa coeso, unidos vinceremos. Quando você põe a água em uma parte do pão, isso acaba o meio ainda não entrando tanto em contato. Então não adianta você botar uma vez só uma quantidade grande, porque a quantidade que você tem que botar é por toda a massa. Então você tem que botar um pouco, virar um pouco, até você ver que ela está ganhando adesividade. Isso daqui, normalmente quando eu estou fazendo em casa, eu ponho na bacia e faço bastante assim com o dorso da mão. Só que eu fico com a bacia no chão. Então eu acho que aqui, de repente, eu vou subir na cadeira e mostrar para as pessoas como é que elas eventualmente podem fazer também. Vamos ver se dá. Aí aqui está mais uma simulação de como é que eu normalmente... Porque aqui usa bastante peso do corpo. E essa massa assim, gente, quando ela é 100% integral, ela dá uma soeira. Eu normalmente, quando estou fazendo em casa, faço de sunga mesmo. Porque na gravação não vai aparecer, mas vira e mexe, rola uns pingos de suor na massa. Para aumentar a salinidade da massa. Porque realmente eu começo a pingar bastante. Se você estiver fazendo em casa, uma coisa que é recomendável é botar um pouco de mantra para tocar também. Já botei muito Cristinadasse para tocar enquanto estava fazendo a massa. Agora aí está começando a atingir o ponto de não ficar tão rompendo. Mas ainda não está 100% lá não. Até começar a fazer o pão. Supondo que já está tudo na geladeira. Muitas vezes você tem que ir no mercado comprar um fermento que não acabou. Até terminar de amassar o pão, descansar e depois cozinhar, etc. Você pode ter certeza que pelo menos umas 2, 3 horas vão fácil. Então é um bom programa de domingo. Para você se divertir com a sua família. Em vez de ficar lá com o tio Faustão. Bom, então aqui eu ainda não estou exatamente fazendo o movimento clássico de amassar pão. Eu até tive que de alguma forma, por conta da minha mão, adaptar a maneira mais clássica de amassar o pão. Mas assim que ele já estiver um pouquinho mais mole, eu pretendo mostrar qual é a maneira, digamos assim, convencional, clássica de amassar a massa. Mas quando a gente faz esse movimento assim, de ir para um lado e para o outro, é bom sempre procurar, digamos, guardar o ar dentro da massa. Aí fez aqui, ó, a massa do lado que ele teoricamente vai abrir. E aqui no meio está ficando um monte de ar. E na medida em que a arma está quebradiça ainda, vai botando um pouco de água para fechar a argila. E aqui, quando eu ponho um pouquinho mais de água, gera a coesão que a gente precisa. Normalmente, a galera adora botar um pouco de farinha branca. para fazer o pão integral. Eu, particularmente, prefiro ficar fazendo musculação. Aí, vai mexendo. E sempre vai fechando o ar aqui dentro, antes de amassar. Porque isso é que vai fazer com que, de fato, o pão cresça. E nessa hora, mais ou menos, é uma hora boa de começar a botar o forno para pré-aquecer. Para ele começar a ganhar temperatura. Para que a gente possa deixar o pão descansando num lugar quentinho. Hoje, como está bem quente, só deixar aí um sol, eventualmente, já é suficiente. Agora aqui, a gente já está começando a ter a tensão... Ah, peraí, deixa eu chegar um pouco mais para cá. Eu acho que vai dar para... Parece melhor na filmagem. Aqui está. Agora o pão já não está começando a ter mais coesão. Tem hora que acaba se ficando muito focado no pão e pouco na gravação. Mas tudo bem. A explicação estava ali, colando junto. Ele ainda tem alguns pontos onde está um pouquinho quebradiço. E aí, para resolver esse pouquinho quebradiço, você vai acrescentando água aos poucos. Porque isso vai dando segurança de que a massa não vai, digamos, perder o ponto exageradamente. rola um tempo a maçã do pão. Mas ele vai ficando bem macio. A forma de fazer assim, por cima, é bom porque você usa mais a gravidade para fazer esse movimento. E não cansa tanto. Mas aí eu sugiro fazer com uma bacia. Que aí você pode fazer agachado também. É bom que faz uma boa musculação para a sua coxa. Além do braço. Aqui eu estou trabalhando só mais o braço. Bom, então, agora que a massa já está bastante coesa, eu vou mostrar como é que é. Teoricamente, é claro que com a massa integral zona, fazer o movimento clássico de amassar o pão é um pouco mais difícil. Mas teoricamente é assim. você puxa e começa a amassar a partir daqui. Aí você vai para os lados da massa, junta ele, traz ele de volta com seus dedos e amassa. Só que a massa integral, ela, digamos, fica um pouco mais difícil de fazer esse movimento. O mais importante, ó, aqui gera um buraquinho dentro da massa. Quando a gente amassa isso de novo, a gente está guardando o ar dentro da massa. E aí, fazendo dessa forma, amassando o pão, dá para guardar bastante ar dentro da massa também. Conforme ela vai ficando mais quebradiço, a gente vai corrigindo. Na medida em que vai apertando a massa, você vai sentindo que ela vai ficando mais macia. E esse é o grande objetivo de amassar a massa do pão. Para que você quebre um pouco a coesão e criar dentro da massa. Não é só amassar o pão não, tá, pessoal? Nosso objetivo é guardar ar dentro da massa. Porque o que vai fazer o pão ficar fofo e o fermento poder agir é todo o fermento que está dentro da massa ficar em contato com o pão. Então, à medida em que a gente vai amassando, a massa vai respondendo e às vezes ela vai pedindo com um pouco mais de água ou um pouco mais de óleo. Quando é que é água e quando é que é óleo exatamente, eu sigo muito um processo meio que intuitivo, assim. Eu acho que agora a gente já botou bastante água, vou botar um pouquinho mais de óleo também. Quando começa a ficar muito óleo na massa ela começa a ficar peguenta demais. Não é legal. Mais um pouco de óleo ajuda que ela garanta mais integração de coesão. Olha aí uma gota de suor na massa de brinde. Soa bastante isso daqui. No geral, eu sugiro ficar pelo menos uns 20 minutos. amassando a brincadeira o que dá para dar uma boa uma boa suada. Não sei se no vídeo aparece tanto, mas o calor aqui já está bom. Bom, então a gente já está começando a ter uma massa grandalhuda. Ela ainda não está num ponto onde ela está super daquelas coisas de comercial de TV que é tudo bonitinho, etc e tal. Mas, bem-vindo ao mundo da massa integral. Ela é um pouco diferente na forma como ela se comporta. Quando é que a gente sabe que a massa está ficando boa? Quando a gente aperta ela e ela reage. Reage como? Você aperta ela retorna um pouco. É claro que não é desenho animado, mas ela volta. Tá? E assim vai até você ficar ou cansado demais ou a massa meio que ficar mais bem comportada. Esse movimento assim, muitas vezes o mantra ajuda você a não ficar tão cansado daquela musculação. Aí dá para fazer um revezamento também. Deixa eu uma reserva. Vem amassar um pouco aqui. aí você vai dar uma respirada etc e tal. Mas agora na hora de amassar já está dando para sentir que ela já está bem mais fofa em relação àquele momento inicial. Vamos abrir o último vídeo da série do Amassa Pão.